A regra é clara. Patrocínio, firmeza. Calabaça e cabanha três corações. Em gramado também brilham outras estrelas. Na atrelagem é avaliada a sintonia entre as cores das roupas, da carruagem utilizada e até mesmo da pelagem do animal. Tudo combinando. Na regra da Federação Equestre Internacional, o uso de luvas e chapéu é obrigatório. Já o paletó é opcional. Mas mantendo a tradição de um esporte das elites europeias, os trajes tentam chamar atenção sempre pela elegância. O competidor entra em pista com o chicote em mãos. Se ele cair durante o percurso, os participantes perdem pontos. A atrelagem é uma das oito modalidades oficiais dos Jogos Equestres Mundiais.